Dicas completas dos percursos dos 5 e dos 10 quilômetros da Maratona do Rio. Vamos lá? Fala, corredores! Tudo bem? Está no ar os vídeos mais esperados aí do ano. Os vídeos com dicas dos percursos das provas da Maratona do Rio. Tem dica 5 e 10, maratona e meia maratona. Então, assista a partir de agora e estude que vai cair na prova, hein? Já se inscreve no canal, marca o sininho de notificação que deu muito trabalho para fazer esses 3 vídeos de dicas para vocês que valem muito a pena. Então, dá essa moral aí para a gente, certo? Vamos nessa? Então, mas antes de falar sobre os percursos das provas, vamos então dar informações de todas elas. Informações importantes que você deve saber. Primeira delas, as largadas. Largada dos 21 quilômetros, posto 12 do Leblon, dia 14, domingo, às 5 horas da manhã. Tem mudança, hein? Agora é 5 horas da manhã. 42 quilômetros no dia 15, às 5 horas da manhã, aqui na Marinha da Glória. Largada dos 5 e 10 quilômetros, agora mudou para 9 horas da manhã, aqui na Marinha da Glória. A única prova que não larga aqui desse ponto é os 21K. As demais largam todas daqui, ó, da Marinha da Glória. Aliás, Marinha da Glória, que será importantíssimo você saber. Já marca no Google Maps, se você não sabe onde é, já se situa. Porque aqui será montada a arena de chegada de todas as provas. Todas chegarão a partir desse ano aqui. Houve mudança de todos os percursos. E também será montada aqui a arena de entrega de kits nos dias 12, 13 e 14 de novembro. Inclusive, no dia da meia-maratona vai ter entrega de kit aqui, ó. Por isso, então, que as provas mudaram algumas largadas para cá e todas as chegadas estarão aqui, porque aqui será toda a arena montada da estrutura das provas. Inclusive, quando a gente chegar, vai chegar, pegar a medalha, passar aqui por dentro e ir embora. Guarda-volumes. Vai ter guarda-volumes em 2021? Não vai ter guarda-volumes. Por quê? É um dos pontos de aglomeração e de possível contaminação. Então, ó, já se liga, traz todos os seus pertences com você. Não vai ter onde guardar. Não tem jeito, hein? Transporte oficial da prova. Vai ter? Também não. A maratona está tentando uma parceria com o serviço de aplicativo, mas não vai ter ônibus da prova. Largada dos 21K e dos 42, não tem metrô funcionando ainda. Já a largada dos 5 e dos 10, se você for esperto ou esperta, tem metrô aqui perto. Tanto Cinelândia quanto Glória, mas chega a tempo, hein? E na hora de ir embora das provas, aí já tem metrô funcionando também. Estações Glória e Cinelândia são as mais próximas daqui. Hidratação. Teremos água na prova? Sim, muita água. Todas as provas terão água de 3 em 3 quilômetros. Nas provas de 21 e 42, teremos ainda isotônico espalhado por todo o percurso das provas. Obrigatoriedade de vacinação. Como é que vai funcionar? Tudo que eu estou falando com vocês aqui está no regulamento da prova, não estou inventando nada. Então, vai lá, acesse o site, leia todos os regulamentos, tá? É obrigatório estarmos todos vacinados. Todo mundo que está envolvido com a prova, quem vai correr, quem vai trabalhar. Duas doses ou dose única até o dia 1º de novembro. Entenderam? Duas doses ou dose única vacinados até o dia 1º de novembro. Não tem jeito. Uma dose só não vale. Só se a dose for dose única. Inclusive, será cobrado aqui na entrega de kit o comprovante da vacinação, seja pelo aplicativo ConnectSUS ou pelo papel da vacinação. Então, traga ou mostre, porque senão você não vai pegar o seu kit e não vai correr a prova. Uso de máscara é obrigatório? Sim. Eu estou sem máscara aqui agora porque eu estou sozinho. Uso de máscara é obrigatório nas arenas de largada, arenas de chegada, onde tiver gente e aqui na entrega do kit também. Quando largar, aí você pode tirar a máscara. Durante as provas é opcional o uso de máscara, certo? Mas, ó, largada, chegada, retirada de kit, qualquer ponto que tenha muita gente, é obrigatório usar máscara, beleza? Correr é opcional. Você só corre de máscara se quiser, mas a prova orienta que se você puder, corra de máscara. E os tempos limites das provas? Bem, as largadas serão em onda. Quando você selecionou lá a sua inscrição, você falou em quanto tempo faz cada distância. E a partir daí, a prova vai montar as ondas de todas as largadas. 42 quilômetros, tempo limite de 6 horas a contar da última onda. 21 quilômetros, tempo limite de 3 horas a contar da última onda. 5 e 10 quilômetros, 90 minutos a contar da última onda, certo? Estourou esse tempo, a organização vem e recolhe o atleta e pede para ele se retirar, beleza? Mas vale a tempo de todo mundo completar, com certeza. Dito tudo isso, vamos então ao que interessa. Vamos então mostrar os percursos das provas. Vamos lá então, começando pelas largadas de todas elas. E daqui a pouco eu volto para poder fechar o vídeo com vocês, beleza? Beleza? Assista com atenção, estude que vai cair. Vamos lá! Vamos então às dicas das provas, dos percursos dos 5 e dos 10 quilômetros da Maratona do Rio. Pensou que não ia ter dica para vocês? Claro que sim! São provas mais curtas, mais rápidas. E geralmente quem corre essas provas são os iniciantes, corredores que vêm acompanhar os familiares que vão correr as provas maiores. Então, sejam muito bem-vindos às corridas, né? Muita gente está retornando às provas aí devido à Covid, então sejam muito bem-vindos. Já se inscreva aqui no canal, acompanha todas as dicas que vão partir de agora e vamos lá! Vamos então à largada dos 5 e dos 10? Será nesse ponto aqui, na faixa da esquerda, centro e zona sul, na contramão dos carros. A Maratona vai chegar do lado de lá. A Marina da Glória está aqui atrás desse arbusto. Então o 5 e 10 vai aqui, beleza? Vai até a altura do aeroporto, volta e aí segue sentido Enseada e Botafogo. Bora! Largou então o 5 e 10! Vindo da largada pra cá, sempre na contramão dos carros, o retorno vai estar mais ou menos por aqui, ó! Tanto dos 5 quanto dos 10 km, mais ou menos por aqui o retorno, e aí segue direto o aterro inteiro. O 5K faz o segundo retorno mais à frente e o 10K faz o retorno lá no final do aterro. É só seguir reto e ir embora. Dá só uma olhada! Depois de fazer o retorno, o 5 e 10 vai passar aqui, ó, ao lado do pórtico, só que na outra faixa, tá vendo? Vocês vão largar do lado esquerdo e vão passar aqui do lado direito. Nessa região aqui, ó, será montado um retorno da prova do 5K, mais ou menos aqui perto desse posto de gasolina. A galera dos 5 vai fazer o retorno e vai voltar pra lá, sentido marina da glória, sentido centro, e aí vai finalizar a sua prova. A galera dos 10 vai seguir reto aqui até a enseada. Com essa visão ao fundo, mais ou menos nesse ponto aqui, estará o retorno da galera dos 10K. Então, vocês viram? O 5K retornou logo ali atrás e aqui retorna a galera dos 10K. Faz a volta e volta por todo o percurso, sempre, ó, na contramão dos carros. Vai estar fechado no dia, já falei. E vai seguir aqui, ó, pelas duas faixas da direita até o pórtico de chegada. Aqui, meus amigos do 10, acelera e vai que vai, que com certeza farão um bom tempo. Bora? O que você achou do percurso dos 5 e dos 10? Vocês, muito plano, muito rápido, vocês, apesar de largar às 9 horas da manhã, vai ter muita água, tem vários pontos aqui do aterro com sombra. E, ó, acho que nem vai fazer sol no dia, que eu já corri, inclusive, com chuva aqui, nessa mesma data, aqui no aterro do Flamengo. Então, fiquem ligados, não se preocupem com o calor, vai ter muita água pra todo mundo durante a prova, certo? Se você quer correr a prova, na descrição aqui tem o link da Maratona, ou acessa o site da Maratona, usa o cupom KILOMETRAGEM10 pra 10% de desconto. Você que vem acompanhar algum familiar pra correr os 21 ou os 42, se inscreva nos 5 ou nos 10. Você que quer voltar a correr, quer um incentivo pra poder voltar às corridas, se inscreva nos 5 ou nos 10. Você que quer fazer uma prova super rápida, se inscreva nos 5 e nos 10, certo? Vamos, então, pro lado de lá, vamos fechar o vídeo com mais informações? Daqui a pouco, então, eu volto. Gostou do vídeo, dos percursos? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com todo mundo, nos grupos do WhatsApp, a assessoria, grupo do Telegram, todo mundo que vai fazer as provas pra saber os percursos detalhados, estudar e não chegar aqui com surpresa. Tá tudo explicadinho pra vocês. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, inclusive, acesse os protocolos da prova e também acesse o regulamento das provas pra saber todos os detalhes. Dá aquela manobra pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Dá trabalho pra fazer! Eu pedalei agora quase 5 horas pra trazer o percurso dos 42, pedalei 3 horas pra o percurso dos 21. Meus amigos, dá muito trabalho. Então, ó, se inscreve no canal que vale a pena, hein? Marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanha nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa, quilometragem, sempre com cá. Usa nossa hashtag, programa, quilometragem, tudo junto. Tá treinando pras provas. Tá acompanhando os meus treinos? Tô fazendo uma série de vídeos, chama A Jornada, com todos os detalhes dos meus treinamentos. Eu vou correr o desafio, mas vamos juntos correr qualquer uma das distâncias, certo? Meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Estudem. Vai dar tudo certo. Vai ter Maratona do Rio 2021. E eu te espero na linha de largada, certo? E até o próximo vídeo. Valeu demais. E até o próximo vídeo. Parado do Rio 2021. Parado do Rio 2021. Parado do Rio 2021.